Se você reparar aí, eu puxando assim, ela tá bem colante, tá? Vê se não parece uma cola mesmo, ó. Pessoal, olha só, eu tô fazendo essa parede aqui, é uma parede de vedação, tá? Olha só, eu tô usando aquela massa ali que a gente fez com o Super AdMix, tá? É muito boa de se trabalhar. Aqui, pessoal, uma dica bacana pra vocês. Essa parede minha aqui não é uma parede estrutural, é uma parede de vedação. Eu vou fechar esse vão aqui, ó, certo? Eu vou fechar esse vão. O que que acontece? Esse aqui, ó, eu peguei uma argamassa, uma argamassa AC1, tá? Essa argamassa AC1, eu coloquei esse, o ViaFix, tá? Que é da ViaPox. Olha só, eu botei 25ml, olha. Vê se a massa, se você reparar aí, eu puxando assim, ela tá bem colante, tá? Vê se não parece uma cola mesmo, ó, ó. Aí, o que que eu faço? Quando eu for encaixar o tijolo aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu passo na cabeça do tijolo e coloco ele aqui, tá bom? Eu vou tá fazendo a demonstração pra vocês, vocês vão ver como que é. Essa aqui, ó, é a massa, ó. Aquela massa que vocês viram. Eu venho aqui, ó, coloquei aqui apenas isso, ó. É fácil. Eu venho aqui, ó. Aqui, ó. Passo aqui. Passei aqui, ó. E vou lá, ó, encosto aqui, ó. E colo o meu tijolo lá na parede, tá? Venho aqui, ó. Agora, pessoal, o que que eu faço aqui? Eu venho e aprumo essa cabeça aqui, tá? Vou aprumar. Vai lá no último... Vai lá no último tijolo. E aprumo. Aprumei. Pronto. Aqui, pessoal, não tô usando linha. Por quê? Porque eu já tenho o meu ponto de referência aqui, que é esse pilar, tá? Então, a própria régua, quando eu aprumo ali, eu já tenho a minha referência. A minha referência, que é esse tijolo e o meu pilar. Eu já botei no prumo. Eu venho aqui, ó. Encostei aqui, ó. No pilar e no tijolo lá. Não vou empurrar, não. Só encostei aqui, ó. Certo? Então, minha parede vai ficar alinhada. Não vai distorcer minha parede. Parede de vedação. Você vai fazer ou argamassa C3. Como eu não tinha uma argamassa C3 aqui, eu adicionei o produto pra ele tá dando aderência pra fixar na parede aqui. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica, tá? Via polo, tá? Via fixo. Ele serve pra a sua laje de isopor aí. Você tá chapiscando. Mistura no chapisco, chapisco. Dá pra... Concreto Alvenaria, viu? Alvenaria, tá? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a dica que eu tô fazendo aqui essa parede de vedação, tá? Quando chegar ali em cima, eu vou mostrar pra vocês também uma dica pra que não venha fissurar ali em cima quando a gente faz o encontro da parede na vida, tá? Então, não deixe aí de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Valeu, pessoal. Xandão na Constituição. Até o próximo vídeo.